Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de novo para mais um vídeo neste canal maravilhoso, aleatório, que é meu, que é seu, que é nosso canal. E pra você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carla, tenho 24 anos, estou morando atualmente aqui na Itália, no norte da Itália, região de Emília, România. O assunto hoje é um pouco polêmico, é uma coisa que deixa muita gente preocupada, será que vale a pena vir para a Itália ainda, 2022, 2023, enfim, será que está valendo a pena? E é isso que eu vou falar com vocês agora neste vídeo, claro, do meu ponto de vista, de como eu vejo as coisas morando aqui há praticamente 3 anos. Antes de tudo, já quero te lembrar que aqui na descrição deste vídeo está o link do meu Instagram, então se você quiser fazer parte do meu dia a dia, da minha rotina, conversar melhor comigo, tirar alguma dúvida, a gente vai conversando, é só clicar no link que vai direto pra lá e a gente consegue se conectar e se tornar mais amigos ainda. E sem mais enrolação, né, bora pro vídeo. Seguinte, gente, vou conversar com vocês aqui como se eu estivesse com vocês aqui na minha sala, com uma xícara de café e um pedaço de bolo. Sem roteiro, sem programação, sem nada escrito, vou realmente conversar e explicar pra vocês do meu ponto de vista uma opinião sincera, uma opinião baseada em fatos reais, né, a vida real aqui e bora. Já quero começar dizendo pra vocês que nem tudo são flores, nem tudo são rosas, logicamente que qualquer país, qualquer lugar que você for morar vai ter, sim, coisas boas e coisas ruins. Não é porque você vai vir pra outro lugar, igual pra Itália ou sei lá, qualquer outro lugar, que a vida vai ser um mar de flores, né, não é. Mas muita gente que vem pra cá transforma isso tudo aqui num negócio assim, tipo, ladeira abaixo. E não é bem assim, não é por aí. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre isso, sobre esse ponto negativo que as pessoas têm de querer desanimar outras de virem pra cá, né, porque quando a gente começa a fazer uma pesquisa de vir para a Itália, a gente começa a achar tanta informação negativa que a gente fala, meu Deus, eu acho que não tô fazendo um negócio certo aqui. E muita gente, às vezes, desiste por conta desse tipo de pessoa, sabe, que fala muito mal da Itália, do lugar onde vive, das pessoas, porém está aqui, não sai daqui, vive aqui, né, desfruta da qualidade de vida que tem aqui, e às vezes parece que não quer que outras pessoas tenham a oportunidade de viver tudo isso. Analisando os fatos, vocês pegando um papel, uma caneta, é muito fácil, é muito simples de enxergar se vale a pena ou não, né, porque vocês começam a colocar coisas muito básicas, né, coloca ali de um lado, do outro, Brasil e Itália. Qualidade de vida, segurança, poder aquisitivo, alimentação, moradia. Gente, aqui, logicamente, que é muito mais fácil da gente, não tô dizendo que assim, nossa, vocês vão chegar aqui e vão, pá, conseguir tudo assim logo de cara, é tudo fácil, tudo mil maravilhas, lógico que não. Só que vivendo da mesma forma que a gente vive no Brasil, trabalhando, né, pra conquistar os nossos, aqui a gente consegue conquistar muito mais coisas, consegue comprar muito mais coisas, consegue ter mais facilidade de comprar as coisas. Porque hoje eu tô aqui usando o meu celular, que é um iPhone 13 Pro Max, pra gravar esse vídeo pra vocês, que se eu tivesse no Brasil, eu com certeza não teria. Tenho aqui o meu relógio, que era um sonho de ter também, também da Apple, se eu tivesse no Brasil, eu não teria. Depois eu vou editar esse vídeo no meu iPad, que se eu tivesse no Brasil, eu não teria. Enfim, gente, são inúmeras as coisas que a gente aqui tem a oportunidade de batalhar, pra conquistar, mas consegue conquistar. No Brasil a gente trabalha e não consegue conquistar. Então assim, são vários pontos onde a gente consegue ver com clareza onde tá compensando mais, onde tá melhor, assim, pra se viver. E se você tem a oportunidade de ter uma cidadania italiana, de morar não só aqui na Itália, mas, tipo, ah, tem gente que tem o sonho de morar em outro país da Europa, só que a cidadania italiana. Ok, vem pra cá, faz a cidadania, vai pro país que você tanto sonha morar. Não vai ser fácil, não é um mar de rosas, quando a gente chegou a gente se lascou muito aqui. A nossa história, como de várias outras pessoas, é bem triste, sabe? Chegamos aqui, pau, pandemia, enfim, aconteceu muita coisa, a gente veio enganado pela pessoa que alugou a casa pra gente. Enfim, gente, maior rolo. Só que assim, ó, eu sou grata, grata de verdade, por cada coisinha que a gente viu aqui, que foi só experiência pra fazer a gente se tornar mais forte e tá desfrutando da vida agora, né? Em quase três anos aí, poucos meses atrás, que a vida, tipo, deu uma desenrolada, né? Que aí o negócio do Covid deu uma amenizada e tudo mais, né? Porque ainda tava tudo fechado, aqui foi uma loucura, realmente ficou bem complicada a coisa. Mas mesmo assim, né, eu não pensaria duas vezes, eu com certeza viria pra cá. E aqui, gente, é um lugar seguro pra se viver, apesar de que sim, tem, com certeza, crimes, né? Um roubo, algo assim, uma, sei lá, são poucas as coisas que a gente vive por aqui. Eu não consigo nem dizer pra vocês, é, tipo, crime, é um negócio de assassinato. Aqui, pelo menos na região onde a gente mora, eu nunca fiquei sabendo, ouvi dizer, assim, um negócio cruel, sabe? Mas, tipo, assim, roubo já aconteceu comigo duas vezes, por oportunidade. Sabe, a ocasião fez o ladrão? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, tem, sabe, acontece, é raro, é raro. Só que eu sou desfortunata, né? Sou azarada, então se tiver que acontecer, acontece comigo. Não vou dizer pra vocês que aqui, nossa, eu vou romantizar o assunto, falo pra vocês, nossa, isso aqui é mil maravilhas. Claro que tem o ponto negativo. Tem também acontecimentos aí, tipo, que eu acabei de falar pra vocês. Tem roubo, tem essas coisas. Lógico, qualquer país tem. Qualquer país, qualquer, qualquer, qualquer lugar, gente. Vai ter gente ruim, gente mal caráter, gente, sabe, negativa. Enfim, sempre vai ter pessoas ruins nos lugares onde a gente vai estar morando. Isso é inevitável. E também, outro ponto negativo, é a questão de qualquer coisa que você vai fazer que dependa de órgãos públicos. Gente, a demora, a enrolação que é isso, vocês não estão entendendo. Tem que ter muita paciência, porque assim, acreditar, ele funciona dessa forma. Ou você tem paciência e espera para tudo certo. Ou você não tem paciência e chega lá e pá, e pá, que dá aquele jeitão brasileiro. E se lasca. Por quê? Vai daí que eles enrolam. Aí que eles, sabe, fazem pra te irritar mesmo. Então, assim, é melhor levar, levar. Eu aprendi, assim, a pessoa paciente aqui na tarde, que não era, tá? Tipo assim, pra mim, eu queria as coisas pra ontem. Eu sou assim, agitada. Eu quero a época pra fazer, vamos fazer já. Vamos lá e vamos resolver. Aqui não, aqui é desacelerado. O ritmo é bem desacelerado. Então, assim, esse é um ponto negativo também. Principalmente quem chega já, fofre logo de cara com isso, né? Com esse negócio de documentação, da cidadania, de permesso e téssera e Coritius Cale. Enfim, muita coisa. Claro que tem pessoas que vêm com assessoria, né? Que aí, o que acontece? É um assunto também polêmico. Porque eu acho justo e injusto ao mesmo tempo. Pô, eu acho justo, legal, com quem tá chegando, pô, vou conseguir tirar rapidinho minha cidadania, já vou começar a viver minha vida lá e tudo mais, tudo certo. Mas eu acho injusto também porque passa na frente de outras pessoas. Esse negócio de conseguir a cidadania por assessoria que saia mais rápido, geralmente, 80% das vezes são contatos, tá? Eu, por exemplo, poderia ter um contato dentro de uma comune. Essa comune, eu pago uma pessoa lá dentro, eu cobro um valor X, vamos lá, 30 mil reais, um exemplo. Cobro esse valor X, desse valor eu dou uma porcentagem pra uma pessoa que tá lá dentro da comune pra ela passar o meu cliente na frente. Então, assim, aí tem outra pessoa que chegou, que tá lá já se ferrando, esperando, que vai ter que esperar alguém que pagou pra passar na frente. Não sei se deu pra vocês entenderem muito bem o que eu quis dizer agora, mas é isso. Então, assim, é legal, mas é injusto ao mesmo tempo. Então, mano, é complicado, né? Então, assim, eu poderia fazer isso. Eu poderia vir aqui vindo meu peixe pra vocês. Falar, ah, eu tô trabalhando com isso e tal. E se eu trabalho com assessoria, cobro um valorzinho simbólico de 30 mil reais. Promoção hoje, arrasta pra cima aqui, 30 mil e 100 reais, né? É o que acontece, brasileiros. Enfim, gente, esse assunto é um assunto muito longo, muito vasto, mas hoje, no meu ponto de vista, olhando pra situação que tá, se eu estivesse no Brasil, eu não pensaria duas vezes, não. Mas, como eu não estou no Brasil, eu estou aqui há quase 3 anos e você tá no Brasil em dúvida do que fazer da vida, eu te digo, venha. Te digo, venha. Não venha com a cabeça, com a expectativa que vai ser tudo fácil. Não vai. Mas depois que esse período passar, vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida. Tem muita gente também que tem medo do ponto da língua. Tem vídeo aqui no canal que eu já expliquei sobre isso, né? Sobre vim falar vim pra itália sem falar o italiano. Então, assim, gente, tudo se dá um jeito. Depois que passa a tempestade do início, de quando chega, tudo dá certo. Eu conheço muita gente que veio do Brasil, chegou aqui, já antes de mim, depois de mim. Todo mundo tem uma história complicada de início, porque é complicado de início. Mas depois que esse início passa, né? Que essa fase passa, cara, é mil maravilhas. A vida vai de vento em poupa, entendeu? Então, assim, se você tem essa oportunidade, não pensa todas as vezes, se joga, né? Claro que eu não posso generalizar, porque tem pessoas que chegam aqui e as coisas acontecem de uma facilidade tão grande que a gente olha e fala assim, meu Deus, como? Como que esse ser humano, essa pessoa conseguiu fazer essa façanha? Como que essa pessoa conseguiu tal coisa? Como que essa pessoa conseguiu tal benefício? Como que essa pessoa conseguiu, sabe? A gente para e fala, meu Deus, sim, sempre tem uma pessoa que a gente pensa, cara, como? Como? Por que que eu não consigo? Por que que essa pessoa conseguiu? Coisas improváveis, coisas que, em teoria, são fora da regra, da lei. E as pessoas conseguem, assim, uma facilidade e vão mentindo e tirando um dinheirinho do governo. Enfim, gente, é um assunto delicado, um assunto vasto, polêmico. Mas, é... tem, né? Tem. Mas, enfim, na maioria dos casos, todo mundo vem, se lasca um pouquinho no começo, mas dá tudo certo depois. Claro, tem também as pessoas que vêm, não dá certo, não aguenta ali, né, o início terrível e acaba voltando. E aí volta com uma ideia muito negativa. Tem também as pessoas que chegam, passam por isso, vivem uma vida legal, conseguem ter tudo que tem, faz tudo que faz, viaja, faz tudo, mesmo assim, mete, né, o cacete aqui na Itália. Fala pras pessoas que é horrível, que não presta, que o povo aqui é ignorante, que não sei o que, que não sei o que, enfim, gente. Tem pessoas de todos os tipos por aí. Mas, o intuito desse vídeo hoje é dizer pra vocês o seguinte, que se você tá em dúvida, venha. Se você tem a oportunidade, venha. Se você vai chegar aqui, não vai ser fácil, mas calma, espera que essa fase vai passar. E depois vai ser tudo muito bom na vida de vocês, tenho certeza disso. E se não for, é uma experiência gigantesca, vocês podem ir pra outros lugares da Europa. Mas, assim, cara, tenho certeza que vocês vão amar estar aqui. É um país muito legal, um país gostoso de viver. Eu amo a Itália, sou suspeita a falar, né? Eu amo tudo aqui nesse lugar, eu me entreguei de vez pra cá, pra cultura. Sempre tento ser cada vez mais do país, né? Tipo assim, eu me entreguei mesmo, de verdade. Deixei realmente as culturas do Brasil lá no Brasil, porque não adianta a gente querer vir pra cá e trazer uma cultura que não é daqui, porque não vai funcionar. Não adianta vocês trazerem o Brasil na mala, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Então, assim, vem de coração e mente aberta que vai dar tudo certo. Claro que tem perrengue, tem estresse, mas isso daí vai ser de menos a hora que vocês começarem a ver a vida funcionando, rodando, cada coisinha no seu lugar. E esse foi o vídeo de hoje pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que com esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês, tenha aberto um pouco a mente, a direção, enfim, de vocês. E eu espero que dê tudo certo pra cada pessoa que está se organizando pra vir, está pensando em vir, vem aqui, vai dar tudo certo. Desejo muita sorte na vida de vocês. Que Deus esteja com vocês, acompanhando também. E, ó, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!